Eu acho que quando os pais se separam, é um legítimo direito. Quando entendo que não tem mais como conviver junto, o que não pode é fazer com que a criança seja penalizada por uma decisão dos adultos. Então, o que a gente trabalhou nessa lei que foi me apresentada por vocês mesmos? Vocês foram os agentes, vocês foram os que estudaram com profundidade. A lei quer que tanto o pai como a mãe não use o filho como instrumento das suas discórdias. Eles podem ter discórdias, intelectual, econômica, sentimental. Agora, usar o filho como uma chantagem para a mãe ou para o pai tirar dividendos para si, eu diria que é quase um crime de hongo. É uma irresponsabilidade total, é uma covardia, porque aquela criança que está ali, ela não tem como se defender. Por isso que os pais, até pelo amor que eles têm que ter ao filho. Qual é o pai que não ama o seu filho ou a sua filha? Ou seja, resolvam a questão entre vocês, vocês que eu digo, o pai e a mãe. Mas não envolvam o filho. Dêem a ele carinho, amor, proteção. Expliquem para ele que é normal uma separação, até porque é legal, está aí a lei do divórcio, da separação, quase que pela internet. Agora, o filho é que não pode ser instrumento de barganha, muitas vezes até para ganho econômico, para uma das partes. É isso que nós não concordamos e por isso que nós trabalhamos junto com essa equipe maravilhosa de homens e mulheres que estudaram essa questão do planeta, no mundo e vieram para o Brasil. E aqui eu dei a minha contribuição. Obrigado. Obrigado.